Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha do começo que não tem a fim que fique claro tem que ser assim bateu na porta tem que entrar ai ai abraçou tem que beijar ai ai se dormir tem que ficar ficar uma vida ficar uma vida bateu na porta tem que entrar ai ai abraçou tem que beijar ai ai se dormir tem que ficar ficar uma vida ficar uma vida é a entrada sem saída eu baixo me aguardo e faço questão de apoiar te deixo teu sorriso me localtear tô querendo o começo que não tem a fim que fique claro tem que ser assim bateu na porta tem que entrar ai ai abraçou tem que beijar ai ai se dormir tem que ficar ficar uma vida ficar uma vida bateu na porta tem que entrar ai ai abraçou tem que beijar ai ai se dormir tem que ficar ficar uma vida ficar uma vida fala ai repertório tem que falar no repertório eita que essa daqui é diferente busca a nova do Thiago Aquino escuta essa canção que essa daqui machu Bruno Salles Bruno Salles o canal oficial do Arrocha ela ela precisa de amor brother ela precisa de carinho e atenção já foi difícil me perder tão tragicamente ela não merece traição ela não merece traição preste atenção preste atenção no que eu vou dizer se não for fazer ela feliz ou vai embora ou deixa ela viver eu tô falando aqui do céu eu tô falando aqui do céu cuida dela ama ela eu tô falando aqui de cima é porque eu a amo ainda eu tô falando aqui do céu perdoa por ter te deixado segue sua vida amor que eu vou estar sempre do seu lado preste atenção no que eu vou dizer se não for fazer se não for fazer ela feliz ou vai embora ou deixa ela viver eu tô falando aqui do céu cuida dela ama ela eu tô falando aqui de cima é porque eu a amo ainda eu tô falando aqui do céu perdoa por ter te deixado perdoa por ter te deixado segue sua vida amor que eu vou estar sempre do seu lado eu tô falando aqui do céu cuida dela ama ela eu tô falando aqui de cima é porque eu a amo ainda eu tô falando aqui do céu eu tô falando aqui do céu bruno bruno salis o canal oficial do arrocha eu tô falando aqui eu tô falando aqui do céu eu tô falando aqui do céu eu tô falando aqui do céu hoje é minha vez hoje é minha vez de fazer besteira de beijar na boca de quem não me ama você só ferrou com minha sexta-feira eu vou detonar com seu fim de semana e depois não reclama e depois não reclama se eu quis me ver sofrer então toma Arrmeshop Arrmeshop Você acha o mês que eu ia ficar me arrastando e implorando pra voltar sei que vou sentir uma dozinha de nada posso até sofrer mas não vou sofrer em casa ah hoje é minha vez de fazer besteira de beijar na boca de quem não me ama você só ferrou com minha sexta-feira eu vou detonar com seu fim de semana hoje é minha vez de fazer besteira de beijar na boca de quem não me ama você só ferrou com minha sexta-feira eu vou detonar com seu fim de semana e depois não reclama e depois não reclama você quer me ver só feita ou toma mais uma mais uma do rap eu tô se não consegui e não poder postar se amar alguém e não poder me declarar fingi que tá tudo bem sabendo que não está pra não contar É você que vai saber o que vai fazer Se vai contar pra ele onde tá a esconder Eu sei que não tenho um trabalho Não tenho casa, muito menos carro O que eu tenho tá aqui me guardado É o estoque de amor no peito Fica apaixonado Se você aceitar, fica com seu nego Se dou o amor e o auxílio do governo Por mim você não passa, sem amor não fica Eu vou me ver com você pro resto da vida Se você aceitar, fica com seu nego Se dou o amor e o auxílio do governo Por mim você não passa, sem amor não fica Eu vou me ver com você pro resto da vida Eu já cansei De tirar uma foto que eu tinha não poder postar De amar alguém não poder me declarar E fingir que está tudo bem sabendo que não está Pra mim não dá É você que vai saber o que vai fazer Se vai contar pra ele ou vai te dar a esconder Eu sei que não tenho um bom trabalho Não tenho casa, muito menos carro O que eu tenho tá aqui me guardado É o estoque de amor no peito Fica apaixonado Se você aceitar, fica com seu nego Se dou o amor e o auxílio do governo Por mim você não passa, sem amor não fica Eu vou me ver com você pro resto da vida Se você aceitar, fica com seu nego Se dou o amor e o auxílio do governo Por mim você não passa, sem amor não fica Eu vou me ver com você pro resto da vida Se você aceitar, fica com seu nego Se dou o amor e o auxílio do governo Por mim você não passa, sem amor não fica Eu vou me ver com você pro resto da vida Eu sempre digo que o que maçuca não é perder a pessoa Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos e relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome, nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro e pé do seu lado Feliz e de papel passado Segura o contato do sucesso aí ó É o 759-893-4919 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 Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome, nascer se deu de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro e pé do seu lado Ver outro e pé do seu lado Feliz e de papel passado Feliz e de papel passado Oh, 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 oh Mas o que tá no repertório do Aquino Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu não tô legal Essa noite quase não dormi Tá custando pra vixar, carinha Que você não vai voltar pra mim Tudo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de quem sei o quê Tento disfarçar Me engana e vou tentar Me engana e vou tentar Tento acreditar Tento acreditar O cimplante não esconde O olhar fica distante Pelo amor E chego até Ouvir A voz Na cabeça passa um filme Sobre nós Na garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde, tudo se mistura E a saudade guarde, chama por você Mais que uma vontade, chega sem loucura O meu corpo age, chama por você Por você e eu Tento disfarçar, me engano e vou tentar Tanto acreditar, o semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até Ouvir sua voz Na cabeça passa o fim Me sobre nós A garganta dá um nó Dá vontade de gritar Te implorando pra voltar No final de tarde, tudo se mistura E a saudade guarde, chama por você Mais que uma vontade, chega sem loucura O meu corpo age, chama por você E a saudade guarde, 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 chama por você A gente sai de guarda-chuva e não sobe A gente sai de moletói e não faz frio Combina de ver pingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila, cadeira cinco De repente um desconhecido negado Sem calcular se tem nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Nos corações coletindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Nos corações coletindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada Da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Se eu não planejei nada Fala comigo, OEF! OEF pra maçãs! Tomei da Rick no Vareli! A gente sai com guarda-chuva e não sobe A gente sai de moletói e não faz frio Combina de ver pingadores com a turma E acaba indo pro cinema sozinho Senta lá na fila, cadeira cinco De repente um desconhecido na quadra Sem calcular se tem nada planejado O amor da nossa vida tá do nosso lado O amor é um acidente Nos corações coletindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Nos corações coletindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Nos corações coletindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada É da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa O amor é um acidente Nos corações coletindo frente a frente É um cupido feito doido dando flechada Da cadeira do cinema pro sofá da nossa casa Eu não planejei nada Não planejei nada Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu não planejei nada Essa é a mais especial pra ver galera do balde Coloca o balde na cabeça Situação deplorável, não vou mais atrás Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo E a vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o balde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino Com o balde na cabeça eu viro menino Oh Raquino, oh Raquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Oh Raquino, oh Raquino E a galera do balde na cabeça Se tu ação deplorável, eu não quero mais Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ter você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os modões, que decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o band na cabeça eu viro menino Com o coração sem grande e o fígado fodido Com o band na cabeça eu viro menino Porraquino, porraquino Com o coração sem grande e o fígado fudido Porraquino, porraquino A música mais linda que eu já escutei na minha vida Tiago Aquino, essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto E pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer olho Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de soal Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip meu Cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza que é ficar solteira Quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Música Música Tchau, aquilo, só pedrada atômica Prepara o balde, porque essa daqui merece uma dose Você fala, fala, fala e só Cobra e cobra e faz pior E não faz nada, nada pra salvar o nosso amor Que tá afrachando nós Se isso for amor, eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão? Ou o mundo inteiro tá errado? E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos pra ir E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Se isso for amor, eu acho que aprendi ao contrário Se isso for amor, eu acho que os meus pais nunca se amaram Será que é você que tá com toda essa razão? E pelo seu nível de maturidade o que eu ia esperar Mais cedo ou mais tarde a me dar uma dor de cabeça Eu cresci sozinho por nós, esse amor tá pequeno pra mim Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos Não adianta pedir pra eu ficar e me dar mil motivos E pra gente acontecer E pra gente acontecer Faltou tanta coisa, inclusive você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado vê-los pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido, eu não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo menos você E a galera do Paredão Empurra! Tiago Aquino, vambora! Vigou a sonorização Vigou a sonorização Vigou a sonorização Vigou a sonorização Mas cadê você Vigou a sonorização 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 Sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da pega, e eu te olhar sem querer, te querer Parceiro Sábia Recordes, bora no cartinho, bora aí no Serra Preta Da onde é que bloqueei a saudade, eu tô sentindo da gente A como eu queria que o meu coração fosse um celular sem rede Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da pega, e fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da pega, e te olhar sem querer, te querer Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da pega, e fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você, pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da pega, e te olhar sem querer, te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Ela casou mesmo? Me bati com meu passado, na fila de um supermercado Bebe em três segundos, tentando reconectar a mente Se volta do passado, e na mão dela o aliança no dedo Com a forma, com carinho, chama o tal de pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou, bebe em um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida não mudou Igual ao dela, eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo, eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça E duas caixas de cebete O dela compra de família do lado Me bati com meu passado, na fila de um supermercado Bebe em três segundos, tentando reconectar a mente Se volta do passado, e na mão dela o aliança no dedo Com a forma, com carinho, chama o tal de pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou, bebe em um lindo bebê Depois que a gente separou, minha vida não mudou Igual ao dela, eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo, eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça E duas caixas de cebete Ela se casou Depois que a gente separou, qual a dela eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo, eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja O dela compra de família do lado O dela compra de família do lado Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Tá vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita Novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o tempo Antes do casamento Se explica agora Pois é deixar de casa Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas nesse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Busse e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Galera que já copina Vambora Essa foto da sala vazia E você está doendo aqui Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita no novo cantinho da gente Pra quem não dividir o teto E você com a plaquinha escrita no novo cantinho da gente E você com a plaquinha escrita no novo cantinho da gente Se explica agora Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Eu sempre soube dizer Dizem que os olhos São como espelhos E seu brilho reflete tudo aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Faça o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúmes E eu estou chegando pra te amar Isso era com sorriso De lábios vermelhos Prepara a nossa cama Põe vinho no gelo E eu quero brindar Pra esquecer Dez minutos Longe de você A minha história com você não é tão diferente E eu brilho dos seus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Me falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Eu tô chegando pra te ver E eu quero brindar E eu quero brindar Dá pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Esses dez minutos Longe de você É quando amanhece Que a gente lembra da pessoa Amar Tiago Aquino Trapetório mais gostoso do Brasil A gente tenta se entender Mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amargos Não adoçam como Algum tempo atrás Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade Só um mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber Estava pronta ou não Tá errado Mente pro coração Não é assim Que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente Que se arrependeu Não perde tempo E quando amanhecer Você vai ver O nosso amor Aconteceu Bruno Salles O canal oficial Do Arrocha Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Isso não me faz tão bem Como você imaginava E eu que pensava Que tudo isso não passasse De um momento Mal do coração Que fosse embora a tempestade Só um mau tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim Você pôs o fim Sem saber Aconteceu Não é assim Que se diz um adeus É olhando nos olhos Só você e eu Se você sente Que se arrependeu Meu verde equipe E quando amanhecer Você vai ver O nosso amor Acontecer O nosso amor Acontecer Tchau, 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 tchau Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto E tá Aproveitando a vida Dos novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Fazer todo mundo Faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz O nome da fera é Cacá Pneus O nome da fera é Cacá Pneus Lá o chão dos pneus O moral Repertório mais gostoso do Brasil E tá aproveitando E tá aproveitando a vida E tá aproveitando a vida Dos novos amigos Morar e postar E tá aproveitando a vida Pra tentar tirar minha paz Muda telefone De cidade E vai Mas esqueça-me Se for capaz É sem largar É sem largar É sem largar Perfil Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só sinais de algo Que o estado supera Localização de balotário Insinuações que tem alguém do lado Basta voltando Pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade desse alto palante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Só sai saudade desse alto palante Atrás do histórico Cê tá molhando o volante O som do carro E chorando o bastante Então esquece antes Localização de balotário Ensino ações que tem alguém do lado Basta voltando Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex O som do seu carro O som do seu carro Olha no volante Olha no volante E chorando o bastante Então esquece antes Chego aqui no repertor mais gostoso do Brasil Vamo! 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 Chego aqui no repertor mais gostoso do Brasil Quem nunca dirigiu e me agarrado E quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu Tava na porta de quem mais Já tinha saudade Desse fui eu outra noite Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar Cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Mulher Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa Me grita Me grita Vida, tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Vida, tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida LS Climatização, vambora! Esse fui eu outra noite Chorei na calçada dela, fiz besteira e ô Hoje, só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro Pra gente voltar cê vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grito Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê lembra que eu sou o top 2 da sua lista Mas se liga Se der ruim com esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser o top 1 da sua vida Tô na torcida e vou ser o top 2 da sua vida Tô na torcida e vou ser o top 1 da sua vida Tô na torcida e vou ser o top 2 da sua vida Tô na torcida e vou ser o top 2 da sua vida Tô na torcida e vou ser o top 2 da suaotiation Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.